Olá, prezados companheiros, olá, prezadas companheiras, olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham no YouTube da Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Olha, gente, é impossível a gente não se sensibilizar, é impossível a gente não se indignar, é impossível as pessoas não perceberem que alguma coisa muito errada aconteceu na cabeça das pessoas do nosso país. Esse episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, com esse jovem congolês, que foi brutalmente assassinado num quiosque na Barra da Tijuca, é uma expressão de uma sociedade que, em larga medida, talvez consiga nos explicar como que o Brasil elegeu um cara como o Bolsonaro, como que o Brasil elegeu uma figura como o Bolsonaro. acho que boa parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui sabem do episódio, né? Um trabalhador do Congo, já naturalizado brasileiro desde 2014, todas as pessoas dizem que era um jovem extremamente trabalhador, extremamente trabalhador, dedicado, uma pessoa séria, não tinha... veio pro Brasil fugindo do terror, e o patrão tava devendo pra ele duzentos reais em horas extras. ele tava precisando desse dinheiro, e foi até o quiosque, pra ver se o patrão poderia pagar os duzentos reais. E, uma conversa normal, os vídeos mostram, né? O patrão pega um pedaço de pau, vem na direção do jovem pra agredi-lo, o jovem negro, né? O jovem tenta se defender, e o patrão chama um grupo de pessoas que estavam no quiosque, um grupo de amigos, lá na Barra da Tijuca, lá na região onde mora o Bolsonaro, onde moram os filhos do Bolsonaro, numa região próxima, onde é muito forte a presença da bilícia. E, nesse momento, então, essas pessoas se aproximam, e começam, todos eles, a espancar o congolês, o jovem do Congo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, começam a bater, bater, a chutar, né? De uma forma compulsiva, como se estivessem destilando um ódio a tudo e a todos, com certeza, o aspecto do racismo tava muito presente, pela impressionante maneira como eles agrediam o rapaz, o rapaz já desacordado, e era agredido, chutado, e conseguiram matar o jovem, mataram o jovem. O mais, o mais louco de tudo, é que eles simplesmente arrastaram o jovem pra trás do quiosque, amarraram o jovem numa corrente, e as pessoas continuaram, voltaram a beber, as pessoas que estavam no quiosque continuaram bebendo, e tudo continuou normal, como se nada tivesse acontecido. E o jovem ali, a poucos metros, morto, amarrado, acorrentado, e ali ficou, e a família ficou sabendo do ocorrido, doze horas depois, doze horas depois, ou seja, durante um longo tempo, depois do assassinato, as pessoas voltaram pro bar, voltaram pro quiosque, tomaram uma cerveja, comeram uma empada, comeram uma esfirra, continuaram dando risada, como se nada tivesse acontecido. O proprietário, também, acredito eu que, talvez num primeiro momento, não tivesse acreditado que, que o jovem tinha morrido, tinha só sido espancado, afinal de contas, uma pessoa, um migrante, congolês, negro, trabalhador, talvez não tivessem percebido, que tinham matado o rapaz, mas independente disso, eles permaneceram ali, de forma covarde, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, não há mais nenhum sentimento, taco de beisebol, paus, tacos de beisebol e paus. Um deles disse, olha, a gente não queria matar, tanto é que a gente não bateu na cabeça, a gente não batia na cabeça. Nossa intenção não era matar pau, taco de beisebol, vários, batendo ao mesmo tempo. Então, essa sociedade, de alguma forma, ela foi duramente atingida, dono do quiosque junto, Silvio, duramente atingida nos seus valores. o bolsonarismo, gente, o bolsonarismo é uma coisa muito maior do que o Bolsonaro. O bolsonarismo, ele permitiu que aflorasse na sociedade. Esse conjunto de sentimentos ruins, que reúne o racismo, o ódio, a homofobia, a perseguição às pessoas mais fracas, às pessoas mais frágeis, milicianos, milicianos que assassinaram o congolês, se sentem protegidos pela impunidade, representada pelo Bolsonaro, pelos filhos do Bolsonaro, pelo Queiroz, pelo Capitão Adriano, por toda essa gente. O Bolsonaro potencializou, sim, o racismo e a indiferença. Porque, de certa forma, ele projetou na sociedade a ideia da impunidade, que eles podem tudo, contra tudo e contra todos, e contra eles ninguém faz nada. Boa noite, Elvis. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Bolsonaro potencializou na sociedade a expressão daquilo que o ser humano tem de pior. Rose, Rose Filgueiras, a expressão daquilo que a sociedade tem de pior, que aflorou com o bolsonarismo, estimulada pelo bolsonarismo. As pessoas que tinham vergonha de serem homofóbicas, racistas, cruéis, covardes, se sentiram legitimadas. Agora, pensem comigo, gente, pensem comigo. Quem são os grupos sociais que se organizam em torno do bolsonarismo? Quem são? Madeireiros ilegais, garimpeiros ilegais, pessoas envolvidas em desmatamento e queimadas na Amazônia e no Pantanal, figuras envolvidas em invasões criminosas de áreas indígenas, milicianos, quem mais? pessoas interessadas em comercialização em larga escala de armas e munição sem controle, pessoas que querem acabar com a Lei Maria da Penha, pessoas que acham que não deve existir controle de velocidade nas estradas. Vejam bem, esses são os grupos sociais. Esses são os grupos sociais que se organizam em torno do bolsonarismo. me digam vocês, meus queridos companheiros e companheiras, me digam vocês um grupo, um grupo, um movimento, alguma articulação na sociedade que a gente possa dizer não, esse é um grupo que merece respeito, esse é um grupo de pessoas decentes, esse é um grupo de pessoas de bem, tu não acha, é sonegador. é bandido de uma forma geral, é criminoso da pior espécie. Eu, às vezes, fico pensando, mas será que eu tenho uma espécie de Bolsonaro fobia, Graça? Será que eu tenho? Porque quando eu vejo uma notícia, olha, o fulano de tal espancou a mulher, matou os filhos, não sei o que lá, covarde, vai ver no Facebook do cara, votou no Bolsonaro. Policial corrupto envolvido com tráfico, não sei o que lá, vai ver lá, votou no Bolsonaro. Não sei se isso é um Bolsonaro fobia, não sei como é que eu poderia caracterizar, mas quando eu procuro de cada dez Graça Matos envolvidos em alguma confusão grave, a gente vai pesquisar e o cara é apoiador do Bolsonaro. Eu dificilmente, eu dificilmente encontro gente do mal que tu vai no Facebook do cara e tem lá, apoia o Haddad. Não tem. não tem. Infelizmente, não tem. Infelizmente, a gente é obrigado a se dar conta. privilégios viúvas, as famosas filhas solteiras, as avós solteiras, privilégios de famílias de militares, com esquemas de todo tipo para burlar a necessidade de fazer concurso, para entrar em colégio militar, para garantir que a pensão fique eterna. pode escrever, gente, é batata. Pode escrever. Vai procurar nestas pessoas, nestes grupos que apoiam o Bolsonaro. Ou é para manter privilégio, ou é para manter algum esquema de poder, de corrupção, mas principalmente de privilégio na máquina do Estado. Ou é pensionista de mãe que só não casou no papel, ou avó, ou militar que acumulou não sei quantas vantagens. Ou é privilégio, Marcelo, ou é privilégio, ou é um esquema de corrupção e de banditismo. Roberto Jefferson, gente. Como é que alguém pode olhar para um cara como Roberto Jefferson? Como é que alguém pode olhar para um cara como Bolsonaro e chamar de mito? Dizer que essa figura escrota, perversa, seja capaz de inspirar em alguém algum sentimento bom, algum sentimento cristão, e ainda usam, usam muitas vezes o nome de Deus em vão. Ah, mas o Bolsonaro se batizou no Rio Jordão. Eles, os filhos, se batizaram no Rio Jordão pelo pastor Everaldo. Cadê o pastor Everaldo? Está preso. Está na cadeia. Cadê a flor de liça? Está presa. Está na cadeia. aquela que fazia, aquela que ia lá cantar, louvar, junto com a Bixec, está na cadeia. Cadê o Roberto Jefferson? Está preso. É isso, gente. Me digam aqui, eu desafio vocês. Os canalhas covardes se escondem atrás da bandeira do Brasil. Toda razão, Luísa. Os canalhas covardes se escondem atrás da bandeira do Brasil. O patriotismo é um patriotismo mentiroso. O patriotismo para manter privilégios, para manter esquemas de corrupção, para manter esquemas criminosos, bandidos de toda a ordem. E muitos deles fardados. Muitos deles fardados. Então, eu quero aqui dizer para vocês da minha mais profunda indignação. O assassinato desse jovem no Rio de Janeiro. Minha repulsa a todos aqueles que assistiram e não fizeram nada. Que continuaram ali bebendo e se divertindo como se aquela pessoa que estivesse, que estava ali já sem vida, fosse alguém que não tinha nenhum valor, que não merecesse a nossa solidariedade, que aquela pessoa fosse uma pessoa que não tem uma vida. se vocês não se indignaram, vocês estão no lugar errado. Vocês estão na página errada. Se vocês não se indignaram, vocês estão na página errada, vocês estão no perfil errado. lugar de vocês não é aqui. Não é aqui no canal da resistência. Quem não deu like, pode dar um like. Quem não me disse a cidade, diga a cidade. Tem muita gente que está aqui me assistindo que ainda não deu like. E a esperança vai vencer o medo. É isso que deixa eles desesperados. O presidente Lula representa essa esperança da mudança, a vontade, a determinação, a certeza, meu querido amigo Norton, que é possível construir um país melhor, com dignidade, com inclusão, que possa oferecer para o nosso povo, meu amigo Jairo Santos, uma perspectiva de futuro diferente. É isso que a gente precisa. Meus queridos companheiros e companheiras, é um desabafo, mas é também um chamamento à reflexão. Indício, inércio. É um desabafo, mas é também um grito de alerta para que a gente fique atento. Porque o mal, ele está aí, está solto, na nossa volta. O mal ganhou cidadania com o Bolsonaro. Os covardes ganharam cidadania com o Bolsonaro, com o sentimento de impunidade que rodeia essa família de corruptos, milicianos, bandidos que tomaram de assalto a presidência da República. Essa é a verdade. Essa é a verdade. pensem nisso. Pensem nisso. Pensem nisso. que tudo isso não seja em vão. Que todo esse sofrimento, toda essa tristeza sirva para nos dar força, determinação, coragem de seguir em frente, derrotar essa gente e conquistar um mundo melhor, um país melhor, uma vida mais justa. é isso que dá sentido para tudo aquilo que a gente faz. É isso que dá sentido para o canal da resistência. E é por isso que eu sou tão grato a cada um e a cada uma de vocês que dá vida, dá força e transformaram esse espaço numa ferramenta poderosa. Eu vi as palavras da mãe Fátima Simões, dos amigos, eu vi o vídeo é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que atinge os vídeos daqueles jovens desesperados falando sobre o amigo, da mãe, dos parentes, incrédulos diante da injustiça, incrédulos diante da impunidade. é algo que realmente comove a cada um de nós, mas precisa essa comoção e essa indignação ser transformada em luta, em vontade de resistir, de lutar, Elvis, meu grande amigo, para que a gente possa conquistar um mundo melhor. Esse é o meu sentimento, e esta mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. que eu gostaria de deixar para vocês. que eu gostaria de deixar para vocês. que eu gostaria